Memórias de professora. Vidas, lutas e conquistas. É a sua história. São nossas memórias. Hoje vamos falar sobre orientação pedagógica e serviço de apoio à aprendizagem. Eu entrei como professora, mas aí, depois de algum tempo de trabalho, eu fiz o curso de psicologia e fui atuar nas equipes. Na época, era equipe de... Ela tinha outra denominação, atendimento psicopedagógico. A gente chamava de ATPP. E depois de um determinado período, a gente entrou numa luta de... Porque com as mudanças de governo, sempre esses serviços eram remodelados, esses serviços eram reajustados. E numa determinada mudança de governo, eu acho que no governo arruda, foi ameaçado distinguir esse serviço. Só que esse serviço já existe... Já existiam, naquela época, há 40 anos. Eles começaram... O serviço começaram no Compre. E hoje, dentro da secretaria... E tinham os orientadores educacionais. Então, naquele período, os profissionais trabalhavam todos juntos, numa mesma equipe. Psicólogo, pedagogo e orientador educacional. E aí, depois, o outro governo que veio, já veio com outra proposta. Então, nós também tínhamos uma proposta para o governo. A gente dizia, olha, como está, não interessa mais. A gente quer que, de fato, o trabalho seja efetivo. Porque ele justificava que o trabalho não tinha resultado satisfatório desses profissionais. E nós quisemos provar para o governo que tinha. Porque não era possível você falar em uma escola que atendia criança com deficiência, que atendia criança com necessidade de aprendizagem, sem o serviço de apoio. E aí, nós provamos para o governo que era possível. Na época, então, o governo arruda. Nós tivemos várias reuniões com o secretário de Educação, que era o Valente. E, de fato, a partir de uma portaria, nós regularizamos o serviço. Então, a gente tem um protagonismo de luta dessa história, que muito nos orgulha, porque isso nos tem feito um movimento nacional, inclusive, da luta do psicólogo em cada escola pública do Brasil. Mas, na Secretaria de Educação, hoje, a gente tem instituído dois serviços, que são o serviço de apoio-aprendizagem. O SÓI, serviço de orientação educacional, com o orientador. E o serviço de apoio-aprendizagem, com o pedagogo e o psicólogo, compondo as equipes. A despeito de não ter o cargo de psicólogo na carreira magistério, mas a gente tem o psicólogo na carreira assistência. E é esse profissional, porque o que existia à nossa época, e que ainda tem muitos dos profissionais, são professores que fizeram o curso de psicologia e que atuam como psicóloga escolar, mas que tiveram a formação da universidade, que tiveram um investimento da própria Secretaria de Educação, que tem uma orientação pedagógica própria para o funcionamento do trabalho. Mas o que é mais importante, é a criança poder ter essa possibilidade. E, em alguns casos, eu sempre digo, para muitas dessas famílias, na Secretaria de Educação, é o único serviço que a família tem possibilidade de ter acesso. É isso. Porque a demanda chega primeiro na escola. A escola é a porta larga de todas as demandas sociais. Então, a criança que tem deficiência, que tem dificuldade de aprendizagem, por qualquer que seja a problemática, que seja por deficiência cognitiva, intelectual, que seja por falta de alimentação, ele vai apresentar dificuldade no processo de aprendizagem. E quem identifica isso são os profissionais do serviço de apoio. Então, não é possível você falar em uma escola inclusiva sem falar em serviço de apoio. Estou há 18 anos na orientação educacional, indo para o 19º ano. Me graduei, sou graduada pela Universidade de Brasília, no ano de 96, e pós-graduada na segunda turma que o Simpro ofereceu, junto com a Universidade Federal de Tocantins, em gestão escolar e temas contemporâneos da educação. No Distrito Federal, nós já corremos esse risco. E eu diria que pode ser em função da falta de mobilização. Então, para o grupo não perder de vista essa oportunidade de buscar, de fazer alianças, de buscar parcerias e de estar juntos com o mesmo objetivo. Não se fragmentar. e não fazermos as coisas de forma isolada. Porque, às vezes, o grupo tem alguns momentos e dizem que não concorda com essa prática. Aí busca ajuda em um outro espaço, que não seja a organização sindical. Hoje, atualmente, estou compondo a Comissão de Educação do Conselho Federal, juntamente com mais outras profissionais, professoras acadêmicas, representantes da Federação dos Psicólogos. E a comissão tem tido um trabalho significativo, tanto na instituição do profissional psicólogo escolar, reforçando essa questão política, tanto quanto fazendo um debate nacional, porque a gente está tentando mobilizar os profissionais da psicologia escolar para que, de fato, o projeto de lei se efetive e a gente tenha esse ganho nacional, junto ao Plano Nacional de Educação, que está também se efetivando, mas da gente ter, em lei, garantido o direito de ter um profissional da psicologia escolar em todas as escolas públicas do Brasil. Então, quero fazer esse chamamento público aqui para os colegas da psicologia escolar para se envolverem nesse processo, que é um processo grandioso, mas que tem um ganho para o país também e para as crianças que tanto precisam disso. Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Todo o amanhã se cria num ontem, através de um hoje, de modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para sabermos o que seremos. Simpro, 37 anos.